Boa noite cidade, boa noite Lagoa Vermelha, capital do churrasco, a terra da hospitalidade. Hoje eu venho aqui, diretamente de Brasília, para fazer um pequeno comentário de reflexão. Estamos atravessando um momento festivo que são as festas carnavalescas. É muito bacana, onde podemos extravassar a nossa energia nas festanças que ocorrem pela cidade, pelos clubes, enfim, todos os lugares onde o carnaval chega. No entanto, é um momento que a gente deve refletir, em especial para aqueles que dirigem em rodovias ou mesmo na cidade, tenham cuidado. Porque bebida e direção não combinam. Então, para que você tenha um carnaval tranquilo, festivo, se você for dirigir, não beba. Porque bebendo você pode causar um acidente aí na rodovia ou dentro da própria cidade, onde poderá deixar sequelas para o resto de sua vida. Então lembre que é um momento festivo, um momento de nos divertirmos, mas com responsabilidade. Porque a vida é para ser vivida. E eu tenho certeza que você quer isso para você, todos os seus e seus semelhantes. Ok? Esse é o meu recado de hoje. Se cuide, boas festas e cuidado. Ok? Um abraço.